No comecinho do programa, eu pedi a sua participação pelo nosso WhatsApp, justamente para falar sobre o tempo. Muita gente mandando mensagem para a gente, falando que estava com o tempo fechado, que estava um dia gostoso para ficar dormindo. Eu te desafiei. Vai para a sacada, vai para a janela ou vai no quintal, faz uma selfie para mostrar a você que me acompanha, para eu te conhecer e para você também mostrar como é que está o tempo aí na sua cidade. Minha diretora está falando aqui, está bombando, está bombando de fotos que chegaram de todas as cidades aqui da nossa região. Então, vamos separar algumas delas para mostrar para quem está em casa. Eu começo com o Alex Xavier de Arassatuba, ele falou o tempo está feio em Arassatuba. Olha aí, gente, eu e minha filha Gabriela de 4 anos. Deixa eu ver o Alex e a Gabriela. Olha só que linda, Gabi. Está curtindo aí um dia com temperatura mais amena com o paesão. Obrigado pela participação de vocês. E a próxima participação, Eduardo de Sales, ele fez um clique. Cadê o Edu? Vamos ver o Edu de Sales como é que está. Está lá no quintal da casa dele, observando aí o céu fechado também em Sales. Valeu, meu irmão. Um abraço para você. Tem aí Adriano Lopes de Promissão. Está chovendo também em Promissão. Está lá no quintal mostrando para a gente que a chuva vai ficar assim o dia todo. Obrigado pela sua participação. Em Birigui, o clique vem da Maria Clara. Olha só como é que está em Birigui. Cadê a Maria? Olha só que coisa mais fofa, que linda. Mostrando aí para a gente como é que está agora a chuvinha que está caindo em Birigui. Nova Granada. Amadeu Perpetuo. Tempo fechado em Nova Granada. Cadê, Amadeu, a sua foto? Gente, olha só que imagem. Tempo fechadíssimo em Nova Granada. Está realmente o céu bastante carregado. Próxima participação. Em Rio Preto, o Brito está falando que também está lá com o tempo bastante fechado, nublado. Vamos dar uma olhada no clique que ele fez agora. E está com o céu carrancudo, viu? Ele está mostrando para a gente que o céu está fechado e a chuva chega agora à tarde também em Rio Preto. Penápolis. Vamos lá, Emanuele. Tempo nublado e chuviscando em Penápolis. Cadê? Olha só o clique dela. Dá até para observar o chão molhado porque está chovendo em Penápolis. Obrigado, minha amiga. Próxima participação. Val Paraíso. Danilo Júnior. Olha só, tempo chuvoso aqui, viu? Deixa eu ver, Danilo. Está chuvoso mesmo e o céu está fechado. Toda a região com chuva, viu, gente? Todo mundo tirando cliques aí para a gente com chuva. E tem mais. Vamos continuar a nossa viagem. Sérgio Roque, Ilha Solteira. Cadê, Sérgio? Vamos ver. Está lá com o gatinho dele no quintal mostrando o tempo fechado nessa quinta-feira. Valeu, meu amigo. Gil do Lúcio, Vicentinópolis, também nublado. Cadê o tempo lá em Vicentinópolis? Ele foi lá na frente da casa e mostrou para a gente que o céu está fechado. Obrigado pela participação. Vamos embora. Luciano e Matheus, de Mirandópolis. Tempo está fechado e vem mais chuva por aí. Cadê? Olha que legal os dois lá no quintal fazendo um clique. Ele preparado para ir para a escola. Hoje vai ter chuva na escola. Nada de educação física. Thaís e Osmarina, de Guararapes. Tempo nublado. Cadê elas? Thaís falou que está uma delícia. E está fechado o tempo, meu irmão. Olha só que céu fechado em Guararapes. Obrigado, minha amiga. Thalita, de Bernardes. Sou de Nova Pátria, distrito de Bernardes. E está chovendo muito aqui. Tenho 12 anos. Manda um beijo para o meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Thalia, vamos lá. Thalia, obrigado. Um beijão para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no SBT Interior. Salmorão, Marli Souza. Salmorão na Alta Paulista está sim. Tempo fechado e chuviscando. Cadê Salmorão na tela? Também está fechado Nova Alta Paulista. Pessoal da região Dracena. Todo mundo curtindo a chuvinha e curtindo o nosso SBT Interior. Tanabi. Céu de Tanabi. Cadê, Sérgio? Vamos ver, Tanabi, como é que está agora. Na sequência, Sérgio foi lá, fez um clique, uma selfie. E a chuva está forte em Tanabi. Tem mais tempo para mais algumas? Vamos embora, então. Tem mais uma participação aqui, mostrando para a gente o clique. Esse eu não sei de onde é. Agora sim, Ana Beatriz de Arassatuba. Tempo está assim, Arassatuba. Cadê, Ana? Vamos ver a participação dela, que foi a foto anterior. Legal. Obrigado, Ana. Penápolis. Rosemary. Olha o tempo em Penápolis. Cadê o clique? Está lá, minha amiga. Fez um clique para a gente para mostrar como é que está o tempo em Penápolis. E tem mais. E o Urupês. Matheus mandou para a gente o tempo fechadão, fazendo um joia para a gente. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo clique e pela audiência. José Bonifácio agora. Olha só o tempo em Bonifácio, também bastante fechado na região de Rio Preto. Tem mais. Ana Carolina, também de Arassatuba, para mostrar para a gente uma outra parte da cidade, fazendo o registro da participação dela aqui no nosso programa. E para a gente fechar, Jales, Leandro e Denise, falando também do tempo fechado. Olha que maravilha, que foto linda. Aí dos nossos telespectadores. Pessoal, gostei, viu? Giramos por toda a região. Mais de 30 cidades mandaram fotos para a gente. Agradeço muito o carinho da sua audiência. É isso que eu quero. Que você me ajude a fazer o jornal todos os dias aqui no nosso SBT Interior. Combinado?